Oi, pessoal, tudo bem? Vamos entrar, de fato, nessa aula, eu prometo, por tudo que é mais sagrado, nos testes psicológicos. Mas antes, claro, ainda temos mais alguns assuntos que devem ser vistos para não atrapalharmos o entendimento, seja das questões que vocês vão ver nos nossos PDFs, claro, seja da própria prova no dia. Alguns problemas com relação ao psicodiagnóstico. Eu não vou entrar aqui naquele lenga-lenga danado, ah, porque o ar-condicionado tem que estar controlado, o lápis é 2B. No HTP tem, certo? No manual de 1NBuck tem lá a indicação que o lápis tem que ser o 2B. Não isso, isso aqui não é um lápis, mas nós encontramos muitas discussões com relação a isso, a mesa tem que ser padronizada. Gente, a condição de aplicação tem que ser padronizada, ponto. Como que vai ser? Eu não faço nem ideia e nenhuma banca tem a paciência de perguntar como que isso deve ser. Tem que ser padronizado e ponto. Alguns problemas importantes com relação ao psicodiagnóstico. Nós temos algumas distorções sérias no processo de correção. Que distorções são essas, Alisson? São aquelas distorções que ocorrem pelo viés do corretor. Então, beneficiar mais algumas pessoas em relação às outras, ter preguiça de corrigir, atribuir uma nota média. O que eu quero que vocês guardem para concurso? Existe um erro geral, tá certo? Chamado efeito ALO. Qualquer contaminação externa que leve a alteração na correção do resultado é chamar de efeito ALO. Uma característica externa do sujeito. Estou corrigindo o teste psicológico de um desafeto meu. Primeiro que eu tenho que me declarar impedido, porque vai ofender a minha prática profissional. Mas pode imaginar que eu não faça isso? Não seja um profissional assim muito preocupado com essa ética, esteja preocupado com o recebimento do valor da avaliação psicológica. Nesse caso, há uma grande chance de eu acabar interpretando de forma errada. Ou então de uma pessoa que eu gosto, interpreta de forma errada. Esse é o efeito ALO. Gente, essa é a visão correta. O que acontece? Eu não consigo trazer para vocês uma lista detalhada dizendo, olha, esse aqui é o erro XY. Todos esses efeitos, quando nós vamos estudar psicometria americana, todos esses efeitos dados pelo ambiente, pela contaminação do ambiente em relação à perspectiva do avaliador, são efeitos ALO. Então você tem um erro de tendência central, que é um efeito ALO, que é aquela distorção de você tende a avaliar todo mundo medianamente. Da impressão positiva que você tem também um efeito ALO. De contraste, eu tenho que selecionar uma pessoa, então a outra eu vou avaliar muito mal. e tal, também um efeito ALO. Tudo isso é efeito ALO. O grande problema é, na realidade dos concursos, na área de psicologia, claro, e também na área de administração, quando eu dou ALO na área de gestão de pessoas ou para a administração em si, eu vejo muito isso. Nenhuma banca está preocupada em saber, ah, isso aqui é ALO, isso aqui não é. O que eu sempre vejo é, ou é ALO, ou é um efeito de tendência central, ou é um efeito de contraste, por exemplo, ou, enfim, N efeitos, eles acabam separando. Na realidade, sendo bem técnico e bem honesto com o conhecimento, todas essas distorções que afetam os testes psicológicos na correção são efeitos de ALO, pela vontade do corretor ou por algum tipo de pressão externa. Vocês já devem ter ouvido falar disso, tá certo? Sugiro dar uma pausa, dar uma olhadinha no nosso material com essas distorções, tem algumas pequenas distorções ali, dar uma gogada, mas principalmente focar nas questões. É raro disso cair, mas quando cai eu já trago para vocês esse entendimento. Entendimento correto, tudo isso faz parte do efeito ALO. Entendimento errado, ALO é alguma coisa que a banca vai definir. E depende do ano também que eles estão fazendo isso. A FGV, por exemplo, já deu duas definições diferenciadas do efeito ALO, e eu não concordo com nenhuma das duas. CESP já utilizou o efeito ALO de forma errada, FCC também já utilizou de forma errada. CESGran Hill uma vez só utilizou do jeito certo. Qualquer contaminação externa ou da própria vontade do sujeito é feito ALO, é uma aura que acontece, acaba influenciando de uma forma ou de outra. Essa é a maneira certa de ir para a banca. Não estou dizendo que mesmo estudando isso, sabendo, dominando a lista dos principais teóricos, você acerta no dia da prova. Infelizmente varia muito de acordo com o humor do examinador. Espero que ele tenha acordado de bom humor no dia da sua prova, no dia da elaboração da sua prova. Falamos então das distorções na correção, ocorrem por parte do examinador, pela contaminação externa ou por uma vontade pessoal, uma necessidade pessoal, preguiça, por exemplo, na hora de corrigir. Temos o efeito do viés cultural. O que é isso? Aquela pergunta velha, bem antiga. Ah, será que a cultura vai determinar o nível de inteligência da população? Nós sabemos que sim. Será que a cultura vai determinar a forma diferenciada da aplicação do teste? Não, aí não. Temos um exagero aí. A ideia, minha gente, do viés cultural é o seguinte. Vamos pensar num teste. Vamos pensar no VISC. Teste de inteligência de N coisas. Faz tudo. Só não lava, cozinha e não passa, não tira uma olhada. Mas o resto faz praticamente tudo o VISC. Nós sabemos que tem uma figura... Não vou dar uma de spoiler aqui, claro. Vou fazer isso daqui a pouquinho, quando nós estudarmos alguns testes. Nós sabemos que no VISC nós temos um problema. Nós temos uma cartelinha, um bloquinho para completar figuras, onde o sujeito tem que dizer o que está faltando. Aí tem lá o maldito de um telefone que você tem que dizer que está faltando a cordinha do telefone. O fiozinho que é enrolado. Gente, VISC falando telefone fixo, faltando a cordinha enrolada. Tá, bota um celular faltando alguma coisa. Não dá nem para falar que está faltando antena, que nem antena mais tem os celulares atuais. Não tem mais a externa. É um VISC cultural. É um problema. É um VISC histórico também. Então tem uma variação. Para concurso, você vai guardar o seguinte. Agora, falei da realidade e vou falar agora da vida real. Na vida real, o que as bancas pedem? Em especial, as grandes bancas. Elas vão dizer o seguinte. Nós temos um teste que sofre o VISC cultural. O que isso quer dizer? Que temos um teste de QI. Quero que você adivinhe qual que é. Que quando nós avaliamos a população americana, quem está com 100 pontos, está com 100 pontos mesmo. É a média da população. Então, quem está acima disso é mais inteligente. Quem está abaixo disso não é tão inteligente assim. Na população brasileira, quando nós aplicamos esse teste, a média da população é diferente. Não é de 100 pontos. Mas, Alisson, os 100 pontos deveriam ser a média. Eu sei. Mas a média da população brasileira é bem abaixo. Tem um VISC cultural forte. Esse teste tem um nome e seu nome é HAVEN. O teste HAVEN. Ele sofre um VISC cultural. A forma de aplicação é a mesma. Mas a correção, os scores, a tabela de comparação, ela é diferenciada para a nossa realidade. Ela sofre um VISC cultural. A experiência também do sujeito para responder aquele tipo de prova, aquele tipo de teste, é diferenciada. Então, a maneira como um brasileiro, em tese, responde aquilo, é diferente do americano. Agora, bora para a partezinha chata. E o VISC? E o VISC? Tem VISC cultural? Tem. Mas você vai guardar isso para a sua realidade. Ok? Para a nossa conversa aqui. Nenhuma banca admite que outro teste que não o HAVEN tenha um VISC cultural associado. Na verdade, todo teste tem. O Rochard tem. O Zulliger tem. Todos eles vão ter uma espécie de VISC cultural. Faz parte, vai fazer ou não parte da nossa realidade. Lá no VISC, acho que no VISC mesmo, nós temos a casa que está faltando uma chaminé. Quem quer morrer de calor aqui no Brasil e ter uma chaminé? Ninguém vai ter. Mas nenhuma banca assumiu até hoje esse tipo de posição. Só quem assumiu foi a FGV com relação ao HAVEN. O CESP colocou uma questão, se não me falo a memória, lá em 2008, falando do HAVEN, há muito tempo falando da questão do VISC cultural. Considerou como correto. Tinha essa questão do VISC cultural, mas faz muito tempo. Para concurso e para qualquer banca, eu recomendo isso. Tem VISC cultural? Apareceu isoladamente assim? Eu marcaria não, porque eu quero que você seja aprovado. Combinado? Ah, mas mostrou uma postura um pouco mais crítica e tal. Considere então o que eu falei. Talvez seja coerente marcar. Sim. Falou que o VISC tem VISC cultural? Não. Tem não. O VISC é bom demais. Tem essa história de VISC cultural? Não. Falou que o Bender tem VISC? Não. Nenhum tem. Falou que o HAVEN tem. Por quê? Porque é a posição das bancas. Principalmente da FGV. Ok? Bora dar uma olhada então na continuidade aqui da nossa apresentação. Você confere na tela. Falamos então da distorção à correção, do VISC cultural e problemas da aplicação. Quais são os problemas aqui da aplicação? Ah, poxa, nós temos, por exemplo, o VISC que vai se preocupar com isso. Ah, um teste falhou. Temos outros suplementares ou complementares para aplicar? Temos sim. Quando um sub-teste é invalidado, lá no VISC, no VAZ, nós temos outros sub-testes que podem ser colocados no lugar. Mas geralmente os problemas da aplicação têm a ver com o escopo errado. Apliquei um teste para medir inteligência, queria medir inteligência e apliquei o IHS. Não vou conseguir medir absolutamente nada. Ou então queria fazer uma avaliação, uma seleção de pessoal, escolher um local errado para fazer essa aplicação. Tirei muito cedo o teste do sujeito, o que eu faço? Invalidou o teste. Esses são os problemas da aplicação. Raramente eu encontro questão sobre isso, sendo bem honesto. Bora dar uma olhada aqui no segmento da nossa apresentação. Daqui a pouquinho, prometo, nós vamos entrar nos testes. SATEPSI, bem rapidamente, será considerado teste psicológico em condições de uso, seja ele comercializado ou disponibilizado por outros meios, aquele que aposta receber parecer da comissão consultiva em avaliação psicológica, for aprovado pelo CFP. Isso você já sabe. Esse artigo já caiu em concurso, fica a diga. Um artigo de resolução aqui tratando do SATEPSI. Será considerado teste psicológico em condições de uso, aquele que for aprovado pelo CFP. O que ele precisa para ser aprovado? E aí o próprio CFP responde, não sei se você sabe disso, curiosidade. Tem que ter validade, fidedignidade e padronização. Validade, fidedignidade, que tem aquela ruma de sinônimo que nós vimos, confiabilidade, precisão, reprodutibilidade, fecha a ruma de sinônimos e, por último, a padronização. Seguimos aqui com a nossa apresentação, falamos desse breve artigo sobre o SATEPSI. Quero saber um pouco mais sobre a administração de testes. Nós temos que controlar o ambiente físico, então é a própria estrutura da sala de aplicação, o ambiente de testagem, então como que eu vou realizar isso e o material de testagem. Então, por exemplo, estou lá eu participando da aplicação de um Zulliger, um teste Zulliger, que, não sei se você sabe, mas aqui vai mais uma curiosidade, é o único teste projetivo que pode ser aplicado em grupos. É verdade, o teste Zulliger pode ser aplicado em grupos. Mas e o HTP, Alisson? Calma, HTP eu não vou considerar como projetivo. Se a sua banca forçar a barra dizendo que é projetivo, marca como projetivo. Eu considero ele como expressivo e daqui a pouco eu falo a diferença entre testes projetivos e expressivos e acredito que você vai concordar comigo. Então, estou aplicando lá o Zulliger, o Z-Teste, está certo? Controlo lá o ambiente físico, apresento ele para o pessoal, mostro em um canhão de data show, ele pode ser aplicado dessa forma. Tem ambiente físico, tem ambiente de testagem já controlado, a disposição das cadeiras direitinho, e o material da testagem tem os papéis para essa aplicação. Bem simples, bem fácil. Pergunta máquina mortífera, a quem devo dar as informações do teste psicológico? Aliás, da avaliação psicológica? Mais amplo. Essa resposta, claro que você já sabe, segundo a Associação de Psicologia Americana, elide a obrigação de devolver diretamente ao paciente a avaliação psicológica. Alisson, por que você colocou a Associação de Psicologia Americana? Porque a única referência que eu tenho, nosso CFP, não tem posicionamento muito claro com relação a... Aliás, tem, tem. Em algumas resoluções eles colocam, desculpe, falha minha. Eles colocam isso, mas de forma muito ampla. Foi esse o motivo que me fez trazer esse slide para vocês. A APA deixa isso bem mais claro, ok? Segundo a APA, elide a obrigação de devolver diretamente ao paciente a avaliação psicológica em que houver consentimento dos testantes ou seus representantes legais antes da realização da testagem. As exceções dessa regra são testagem por determinação legal, governamental, testagem com parte de atividades escolares regulares, testagem de seleção em que a participação implica em consentimento. Do que eu estou tratando aqui? O CFP vai falar o seguinte, olha, todo mundo que passou por uma avaliação psicológica tem direito a receber uma devolutiva das informações. Eu não estou falando de entrevista devolutiva, de informações devolutivas. Pode ser um documento, pode ser também entrevista devolutiva. Não tem problema. É a devolução das informações por quaisquer meios. A ideia é que o CFP não vai dizer em que caso que eu não devolvo isso para o paciente. Ora, na prática, e isso pode cair em concurso, claro, o CFP titubeia um pouco nisso. Mas na prática, não necessariamente eu vou apresentar o exame de periculosidade que o psicólogo faz, combinado, ou da escuta diferenciada, da escuta especial, do depoimento sem dano lá no caso jurídico, por exemplo, de abuso sexual. Eu não vou entregar essa resposta diretamente para a pessoa que foi testada. Eu vou entregar para o magistrado que fez a solicitação. A APA vai deixar isso um pouco mais claro. Dentro da realidade brasileira, isso ainda é bastante confuso. Qual que é a recomendação que eu dou para você? Pergunta que está em uma camada 1, uma camada mais fácil, mais simples, que pede, por exemplo, a seguinte definição. Pede para você julgar a seguinte definição. Toda avaliação psicológica gera uma informação que deve ser devolvida à pessoa que foi avaliada. Bem, em geral, tem resolução do CFP que vai dizer desse jeito e isso vai acontecer. Está certo, está correto. Agora aquela questão que é um pouquinho mais aprofundada, que aprofunda e diz o seguinte. Nem toda avaliação psicológica será devolvida. Em alguns casos é necessário consentimento da pessoa que participou da avaliação para que essa informação seja divulgada para interessados ou para outros demandantes. Correto. Está tranquilo até aqui. É um nível mais aprofundado. Estou te dando as duas ferramentas para você julgar esse tipo de situação. Uma mais simples, aquela mais geral, mais genérica, que é a mais comum, e aquela um pouquinho mais aprofundada. Poxa, em casos onde a pessoa não tem condições de receber essa devolutiva. E aí, CFP, o que eu faço? Não falo nada. Ah, vou passar para o representante legal. Ok, ok. Está um pouquinho coerente. E quando a pessoa abre mão dessa resposta, por exemplo, em uma seleção de pessoas, o CFP não fala nada. Na prática isso acontece bastante. Para a Associação de Psicologia Americana, é perfeitamente cabível essa não devolução nessas situações. Determinação legal. É obrigatório. Posso devolver ou não para o sujeito que foi avaliado. Ok? Testagem governamental. Por exemplo, perícia do INSS. Posso entregar para o cara ou não? Para o CFP eu vou entregar. Mas assim... Conviemmos. Na prática é um pouquinho complicado isso. Caso eles aprofundem, lembrem dessa definição aqui da APA. Provavelmente isso deve figurar nas próximas resoluções do CFP. Espero que logo. Definição de teste psicológico. Minha gente, o que é um teste psicológico? Segundo a resolução do CFP nº 2, de 2003, são procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras. Poxa, o teste psicológico e a observação... Não importa. Foi o que o CFP colocou. Se cair desse jeito, só você acerta. Procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e ou mensurar características e processos psicológicos, compreendidos tradicionalmente nas áreas etc. etc. Psicomotricidade, atenção, dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões definidos pela construção dos instrumentos. Minha gente, por favor, entenda o seguinte. Essa definição está bem errada, mas é a definição do CFP. Essa definição aqui pode cair na sua prova. Se cair literalmente, você não vai dizer que isso aqui é a definição de avaliação psicológica. Abre lá a sua resolução nº 2, de 2003, você vai ver. Teste psicológico é um procedimento sistemático de observação. Não faz sentido nenhum, Alisson. Eu sei. Tem que fazer sentido para você acertar? Não tem. Tem que saber onde estudar. E é por isso que você está aqui. Eu trouxe aqui alguns pequenos mapas mentais, bem simples e bem básicos, para a gente começar a esquentar os motores com relação aos testes psicológicos em si. E agora nós vamos entrar neles. Nós temos três tipos de testes, gente. Os testes psicométricos, os projetivos e os impressionistas expressivos barra gráficos. Então vocês vão guardar o seguinte. O teste é um inventário, é uma escala, é um questionáriozinho lá, eu marco sim ou não, eu escrevo, é bem rápido, é uma folha padronizada para todo mundo. O resultado é quantitativo, eu tenho no final uma medida. Eu estou falando de um teste, um teste psicométrico, um teste psicométrico. Toma muito cuidado. Dal Galarondo, que é aquele cara fera na área de psicopatologia, ele vai tentar falar um pouquinho de teste psicológico e vai confundir tudo. Teste psicológico, projetivo, é uma verdadeira bagunça. Não recomendo estudar por ele. Claro, ele tem só um capítulo onde vai tratar disso no livro dele de psicopatologia, similogia dos transtornos mentais. Não vale a pena. Já caiu em concurso aquele capítulo? Já. Maldito capítulo. Está tudo errado. Absolutamente tudo errado. Não teve recurso, a banca não alterou. Não sei se foi a OCP. Acredito que tenha sido a OCP. É uma banca mediana, não é uma banca grande, também não é uma banca pequena. Mas, via de regra, segue o que eu vou dizer agora, que você vai se dar muito bem. Temos uma classificação tripartite, primeiro teste psicométrico, toda escala, inventário, questionário. Então, será um teste psicométrico. Ao final, nós teremos uma medida. Nós teremos ali uma aplicação que pode ser subdividida. Temos o VISC, onde eu posso aplicar só alguns subtestes para ter algum resultado. Esse é o teste psicométrico. E agora, vamos embolar um pouquinho de meio de campo. Mas, antes, vamos ver aqui o mapa mental que eu preparei para vocês. Teste psicométrico, são testes objetivos. Resultados podem ser de apenas uma subescala. E, como exemplos, nós temos as escalas Vestler, o VISC, o VICE, o IHS, o IFP. Temos vários. Toda escala, toda escala que vai ser um teste psicométrico. Bem simples, gente. Bem fácil. Agora vem a confusão. Por quê? Porque as bancas não se decidem. E aí, para o professor é ruim, para o aluno é pior ainda. A banca fica em cima do muro. Como eu disse, CESP já mudou de posição. FGV já mudou de posição. FCC também. E as outras bancas nem aparecem, nem apresentam definição adequada com relação a isso. A ideia é, o teste projetivo é aquele que você olha, não interage fisicamente com ele e projeta alguma coisa. Ah, mas o teste expressivo também, o HTP, o projeto. Projeta, calma. Projeta. No teste psicométrico, você também projeta. Você não parou para pensar nisso. Mas, de fato, você também projeta. Na hora que você vai responder um inventário fatorial de personalidade ou um inventário de habilidades sociais, você está projetando o seu inconsciente ali. Em todos eles você projeta. Mas no teste projetivo, nessa classificação projetiva, você não interage fisicamente. No teste que eu vou chamar de expressivo ou gráfico, você tem que utilizar o seu braço para escrever, para desenhar, para fazer alguma coisa ali naquele teste. Combinado? Para desenhar, para desenhar. Se eu falar escrever, você pode acabar confundindo. Para desenhar, o HTP. O VARTECH não está válido, mas vale para citar aqui. O PMK são testes expressivos. Ah, mas eu ouvi falar que o HTP era projetivo. Tudo bem. Eu ouvi falar que o PMK era projetivo. Tudo bem. Para concurso, guarda essa definição. Se não aparecer nenhuma outra definição, tipo a CESP vai imaginar, coloca lá o PMK como sendo projetivo, o HTP como sendo projetivo e todos os outros projetivos no lugar certo e tal, eu vou ficar um pouquinho em cima do muro. Confesso a vocês. Mas, em caso contrário, ele vai ser entendido como gráfico, como teste expressivo. Tranquilo? Dá uma olhadinha, então, no que nós temos aqui, desse lado daqui. Pronto. Pronto. Nosso mapinha mental. Opa. Nosso mapa mental. Temos testes projetivos que são caracterizados pela ambiguidade. Então, uma mesma imagem, aquela do frango assado. Porque eu só vejo o frango assado significa várias coisas para outras pessoas, um conjunto de significados, borboleta, sei lá, no teste roxar. Então, essa é a ambiguidade. Então, essa é a ambiguidade. Um mesmo estímulo representa várias coisas. Os resultados devem ser interpretados sempre em conjunto. Então, no roxar, eu não posso pegar uma lâmina só e interpretar. É um crime fazer isso. Eu tenho que interpretar globalmente. A resposta global. Teste projetivo. Não confunda. Exemplos. Rocha, Zuliger, TAT, CATA. Testes expressivos, impressionistas, envolve um desempenho motor do candidato. Mexer o bracinho é teste expressivo. PMK, VARTEG, HTP. Eles serão testes expressivos ou impressionistas ou gráficos. Combinado? Lembrando, 90% de chance disso aqui cair na sua prova com essa definição que eu apresentei. Uma classificação tripartite. 80%. Não vou aumentar tanto assim a chance, não. A definição mais antiga bota o teste impressionista expressivo dentro de projetivo. Não é correto. E as últimas publicações de 2014 e 2015 no Cielo, elas não trazem mais essa definição bipartite. Todas são tripartite. Seguindo, alguns conceitos bem rápidos e daqui a pouco a gente entra nos benditos testes. Conceito de anamnese. Você já deve ter estudado isso antes. É aquela avaliação global da vida do sujeito. Não tem a ver com o histórico da doença. Cuidado. A anamnese é uma avaliação global. Infância, adolescência, aspectos saudáveis da vida do sujeito. Saúde, trabalho. Dentro da anamnese desse processo, eu volto a dizer, global. É a palavra que a Jurema utiliza. Dentro desse processo global eu tenho a história clínica da doença. A história clínica da doença vai tratar justamente da evolução da doença. Ah, eu peguei o zika vírus em tal situação e aconteceu isso, isso, isso e agravou e tal. E agora eu tenho uma demência senil. Estou exagerando aqui, mas daqui a pouco vão fazer essa ligação também. Está ficando na moda isso. Perigosamente na moda, diga-se de passagem. O histórico da doença trata só da evolução da doença, da vida do sujeito durante a evolução da doença. Fica dentro da anamnese. A anamnese, avaliação global. Opa, aqui cabe na tela. Muito mais amplo e com uma profundidade maior de detalhes. Anamnese, pode falar de amamentação, N coisas, N coisas, tá? Então, falando da anamnese, a entrevista é a técnica mais poderosa do psicólogo para levantar informações. Ajuda muito a levantar motivos latentes da demanda do paciente. A observação de comportamentos é uma estratégia que nós utilizamos também. Utilizamos escalas e inventários. O que são escalas e inventários? Diferença de questionário, escala e inventário. Não queira saber. É sério, dá para fazer essa diferenciação? Dá. Nenhum concurso até hoje cobrou esse tipo de diferenciação. O meu problema é passar para vocês uma definição não só aprofundada, como que muda com o tempo. Pega Pascoalho. Em dois livros diferentes, ele trata da diferenciação entre escala, inventário e questionário. E aí daqui a pouco, 15 anos depois, ele vai fazer de novo essa diferenciação. De uma forma totalmente diferente. Para concurso, guarda, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem diferença? Tem. Mas são testes psicométricos. Tudo que for escala, inventário e questionário é um testezinho psicométrico à parte. Não será projetivo jamais e não será expressivo também. Dá uma olhadinha aqui no restante da apresentação. Falamos de escalas e inventários. No DSM-4 nós temos a entrevista semi-estruturada, a entrevista clínica semi-estruturada. Você já deve ter ouvido falar. É uma entrevista que eles utilizam, que eles recomendam para o terapeuta, para o médico, para o profissional de saúde utilizar no seu dia a dia para fazer o diagnóstico. Então, tem um paciente lá que chega com essas definições aqui, como que ele vai realizar o diagnóstico. Tem lá no DSM-4. No DSM-5 não tem mais a entrevista estruturada. Servia para orientar esse diagnóstico. Temos o conceito de bateria de teste, que nós falamos de 2 a 5 ou mais. E o plano de avaliação também falamos disso. Testes psicométricos. Resultado é um número ou uma medida. Itens são objetivos. Podem ser avaliados separadamente. Vamos entrar no primeiro teste desse nosso conjunto de aulas. Primeiro teste D2. Por favor, não confundam com o rapper. O teste D2 vai medir a atenção concentrada. Mas antes, alguns pontos importantes. Vamos imaginar que você seja aquele aluno máquina mortífera. Aquele aluno que gosta de estudar pesado. Minha recomendação é, faz uma tabelinha no Excel. Eu sei que você pode ter algum trauma com informática. Talvez tenha sido esse o motivo de ter escolhido psicologia. Não, brincadeira. Foi medo de raciocínio lógico. Faz uma tabelinha no Excel com o nome do teste, forma de aplicação, população em que isso é aplicado, o que mede, curiosidades. Enfim, vai fazendo uma tabela com um critério bem grande, bem ampla. Porque aqui eu vou colocar os pontos principais. Nosso PDF também. Os pontos principais. Então, idade de aplicação de todos os testes. É legal saber. É legal saber. Você vai ter algumas coisas bem curiosas. Você vai chegar no Bender e vai ver que você aplicava o Bender em adultos. E não é bem assim. Você achava que o Bender servia para medir a maturidade visomotora. Esse é um método do Bender. Ele mede a inteligência. É outra coisa. Recomendação do professor é, faça essa tabelinha. Se quiser me mandar, posso fazer essa correção. Vou falar aqui apenas dos pontos principais, porque essa tabela fica absurdamente grande. Alguns testes você tem que fazer esse tipo de comparação e outros não vale muito a pena não. Teste D2, que vai medir a atenção concentrada. Legal para carteira de habilitação e tal. Idade de aplicação de 9 a 52 anos. É um teste, como vocês podem ver. Um teste psicométrico. Não tem como negar, não. Próximo teste. O teste Raven mede a inteligência. Ele é aplicado a partir dos 11 anos de idade. São 5 cadernos de aplicação. A, B, C, D e E. A visão do Raven, a ideia do Raven é baseada na teoria de inteligência do Spearman. Aquela ideia de uma inteligência global e tal. Ele vai trabalhar com isso. Vou falar sobre o Spearman bem rapidinho no início da aula seguinte. O que vocês têm que guardar nesse finalzinho de aula é... São 5 cadernos. Ok. Os dois primeiros são não verbais. Para concurso, e isso cai sempre, parece que eles só estudam o caderno A e o caderno B. Nós temos a possibilidade de aplicação de testes em pessoas que têm mais de 11 anos de idade, claro, e que não sabem ler e escrever. São testes não verbais. O sujeito pode só apontar. Só dizer, olha, essa letra daqui encaixa. Deixa eu te fazer um desafio. Tenta responder, então, a essa primeira imagem. Bem simples, né? Não vou dar o gabarito, não. Não precisa, não. Galera, eu volto daqui a pouquinho, então, com a continuidade. Vou falar um pouquinho do Spearman, tá certo? E as suas peculiaridades aqui para concurso de um modo geral. Beleza? Faltou falar também do livro do Pascoal. Eu prometi para essa aula, mas eu prometo que mostro na aula seguinte. Aproveito o embalo aí, mais uma aulinha bem estendida e nós terminamos esse assunto. Tchau, tchau.